Na primeira sessão do mês de outubro foram recebidos pela mesa diretora da Assembleia Legislativa ofícios da Fundação Nacional de Saúde, da Secretaria Estadual de Mineração, da Defensoria Pública Estadual, da Secretaria Estadual de Justiça, da Fundação Estadual da Defesa da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Governo do Estado e da Universidade Estadual do Piauí. O presidente da Assembleia, deputado Temer Stocles Filho, anunciou que vai apresentar projeto de lei para que obras públicas não sejam iniciadas 90 dias antes de pleitos eleitorais. O deputado Robert Rios, do PDT, avaliou na tribuna o resultado das eleições municipais de 2016. O pleito foi bom, mostrou a força da democracia. Infelizmente, em algumas cidades houve uma interferência indevida do governo. O que aconteceu na cidade de Picos foi uma aberração. Inclusive, já fiz a representação para o Ministério Público Eleitoral e espero que fique apurado. Quero que a justiça eleitoral apure os abusos acontecidos durante o pleito de domingo. Só assim nós vamos ter fé e crença na democracia. O deputado Doutor Pessoa, do PSD, que disputou a Prefeitura de Terezina, sendo o segundo mais votado, também ocupou a tribuna. Agradeceu os quase 40% dos votos dos terezinenses destinados a ele e citou grandes autores brasileiros para lamentar desrespeitos à democracia. Infelizmente, a democracia está no velório, coberto pelo manto. José Saramago, anteontem, disse isso. A democracia está morta, ou está quase morta, coberto pelo manto. E outro grande intelectual, que é o Paulo Freire, disse o seguinte, que o Brasil, acho que não foi copiando Luiz Gonzaga, não. Que não está, o povo brasileiro não está precisando de esmola, está precisando de política e de ações políticas, sociais, para que o povo tenha oportunidade de trabalhar. Ambas, na minha visão, estão agonizadas, agonizando, estão à beira da morte, estão na UTI e muito difícil escapar, porque as instituições já estão arranhadas e o povo vai voltar de novo. Só Deus e o povo é que mudará um país e o Brasil não vai ser diferente.